O acidente ocorreu por volta das 6h40 da manhã. Segundo informações do motorista, no trevo da estrada da Cachoeirinha, o motociclista de 27 anos, que ia no sentido Poços ABR 459, e o motorista do veículo Renault, que fazia a conversão sentido bairro, teriam colidido. O motociclista estava consciente, constatando fratura na perna. O corpo de bombeiros esteve no local, prestando os primeiros atendimentos. O trânsito ficou somente em meia pista e a sinalização feita para que o atendimento fosse feito, em seguida levando o motociclista para atendimento médico. O motorista do veículo nada sofreu. Eu estava vindo no trevo, aí eu parei, olhei com dois lados, aí quando eu fui fazer a conversão que foi começar a avenida, ele veio, vai de baixo que eu estava e colidiu com o carro. O Copom nos acionou para prestar um apoio aqui na Sila Bombeiro, o tocante aqui ao trânsito, e a princípio é vítima leve, o bombeiro está prestando o primeiro socorro aqui, vai socorrer o rapaz, a unidade de saúde.